Pessoal, vocês sabem do caso do incêndio da boate Kiss, né? Aconteceu em 2013, já se vão 10 anos lá, e foi um acidente muito trágico lá em Santa Maria, uma cidade do Rio Grande do Sul, uma boate, muitos jovens, só galera jovem, tava todo mundo lá comemorando e coisa e tal, um incêndio acabou matando um monte de gente, deixando um monte de feridos. Pois bem, uma tragédia enorme isso, né? Só que agora a Netflix tá lançando uma série que retrata o caso, né? A série, na verdade, é uma série ficcional baseada nos eventos que aconteceram ali na boate. No entanto, alguns pais de vítimas desse incêndio se sentiram atingidos, né? Não foram consultados sobre isso, não gostaram da série e estão querendo processar a Netflix por isso. Vamos entender esse assunto e entender do ponto de vista da justiça brasileira, do ordenamento jurídico brasileiro e da ética libertária se os pais têm razão ou não. Essa notícia foi sugerida por Servidor Público Libertário, Presidento Progressiste e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, só relembrando o que aconteceu, foi uma tragédia enorme. Foi no dia janeiro de 2013. Então, ou seja, foi justamente na virada do ano, se não me engano. Eu não tenho certeza exata, não. Mas a boate tava em festa, um monte de estudante. A cidade é uma cidade universitária, então tinha muito estudante, muita garotada. E todo mundo na boate se divertindo. E, de repente, parece que a banda que tava fazendo um show ali dentro resolveu ligar um sinalizador. Eles já tinham feito isso antes, sem problemas, mas aí parece que dessa vez isso botou fogo na cobertura acústica da boate e pegou fogo em tudo. E daí foi uma confusão generalizada. Foram 242 pessoas mortas, 636 feridos. Realmente uma coisa, uma tragédia enorme, né? E, como eu falei pra vocês, a gente já falou sobre esse assunto, né? Evidentemente tem um monte de aspectos aí. É uma tragédia enorme. Houve questão de indenização, de risco civil e coisa e tal. O julgamento dos envolvidos aconteceu, eles foram condenados, pegaram penas diversas aí. Não é o ponto nosso aqui hoje. A questão é, houve uma mulher chamada Daniela Arbex, que é uma jornalista que escreveu um livro sobre o acontecido, né? O livro se chama Todo Dia, a Mesma Noite. e conta a história do que aconteceu e coisa e tal, focando basicamente em quatro famílias de vítimas ali desse acidente, né? É lógico, foi muito mais gente. O total foram 242 pessoas que morreram, então foram muitas famílias afetadas. Mas o livro da jornalista foca nessas quatro famílias. E a série é baseada neste livro. E a série é... Eles fazem questão de deixar claro que mistura ficção com realidade. Ou seja, a série é uma visão romantizada do que aconteceu lá no incêndio da boate Kiss, né? E a série é muito chocante, segundo o pessoal. Eu confesso que eu não cheguei a ver a série, tá? Diz que no trailer da série já tem uma imagem que muita gente considera terrível, que foi o corpo de bombeiros e a prefeitura da cidade. Santa Maria é uma cidade pequena, não é uma cidade muito grande lá no Rio Grande do Sul. Então eles não tinham onde fazer o reconhecimento dos corpos, não cabia no necrotério da cidade. Então eles colocaram num ginásio, um chão do ginásio, um monte de corpos das vítimas para os pais fazerem reconhecimento. E como eles contam aqui, muitos pais não tiveram estrutura para entrar no ginásio com todos aqueles corpos ali e reconhecer os filhos. Muitos nunca tiveram estrutura até hoje para ver as imagens dos corpos, né? E essa cena é passada no trailer do filme. Então tem dois pontos que o pessoal está pegando aí. Primeiro que isso está causando uma dor emocional a esses pais, por talvez não ter havido o cuidado de manter o respeito às vítimas da boate, muito embora, como eu expliquei, né? A série não fala, com exceção daquelas quatro famílias que são retratadas, e todas as quatro deram permissão, deram autorização para a Netflix. As demais vítimas não são retratadas individualmente, elas não são mostradas especificamente. Então, assim, existe, lógico, a carga emocional das pessoas com esse seriado, mas a verdade é que não há nenhum comprometimento. Não há, por exemplo, imagem de nenhuma das outras vítimas real, né? O que há é uma encenação do que aconteceu, mais ou menos como aconteceu lá na época, né? Enfim, é lógico que é algo muito triste, é compreensível a dor dessas famílias todas. Parece que 40 famílias chegaram à conclusão de que acharam um absurdo, contrataram uma advogada e querem entrar com a ação, né? Agora, existe uma associação, associação de familiares e vítimas e sobreviventes da tragédia de Santa Maria, que informou que ela foi consultada pela Netflix, ela deu autorização para a Netflix, inclusive tomou cuidado de falar, né, a história de autorizar, de deixar claro lá alguns detalhes da história. Então, eles explicam aqui, a produção não retrata de forma individual os 242 jovens assassinados, mas sim um recorte de quatro famílias de pais que foram processados. Todas as famílias de vítimas e sobreviventes retratados por personagens na obra estavam cientes em concordância. Então, a obra gira em torno dessas quatro famílias e as quatro famílias estavam cientes. As pessoas que são retratadas na série deram o ok para isso, né? Então, essa é a situação. Entendemos que rever a tragédia, principalmente nos dois primeiros episódios, pode mobilizar os sentimentos, as lembranças e dimensionar a impunidade em sua ferocidade. E com isso, a associação se disponibiliza para acolher e promover ações para comporem o movimento por justiça. Ou seja, o que eles querem ainda é justiça para o que aconteceu lá, né? Outra coisa que eles deixam claro é não há nenhum valor sendo pago a nós com a produção. O que ganhamos é a crença no fortalecimento da luta por justiça e pela memória para que não se repita o que aconteceu, né? Ah, foi no dia 27 de janeiro. Eu tinha falado que era na virada do ano, não foi no dia 27 de janeiro. Ainda assim, época de férias, né? Muita gente lá. Bom, então, essa é a situação. A Netflix avisou, sim, avisou a associação de vítimas, mas certamente foram muitas vítimas. Nem todas ficaram sabendo dessa série e se sentiram chocadas. E aí? E no ordenamento jurídico brasileiro? Isso pode dar alguma ação? Sim, pode. O ordenamento jurídico brasileiro é muito flexível. Se os pais comprovarem que sentiram a dor e coisa e tal ao ver a cena dos corpos ali, eu diria que, como advogado na justiça brasileira, eu acho que eles têm uma causa que eles podem conseguir alguma coisa, sim, nessa justiça, né? Ou seja, eles vão alegar que sentiram... Isso reviveu o sentimento todo daquela época. É algo que aconteceu já há 10 anos, mas, cara, você perder filho, eu imagino que é uma dor que você não vai perder nunca na sua vida, nunca que vai superar esse tipo de coisa, né? Então, eu entendo que esse pessoal sentiu-se atingido por isso daí, né? Agora, na ética libertária, isso não seria assim, tá? Então, vamos ver, né? No ordenamento jurídico, eu... Olha só, não sei. Quem vai decidir vai ser o juízo. O pessoal vai entrar com a ação, vão decidir lá com base no sofrimento causado às pessoas pela exibição das imagens. Mesmo não tendo individualizado os corpos, foi uma tragédia muito grande, causou dor nas pessoas, eles podem pleitear essa indenização, sim. E, lógico, no ponto civil. No ponto criminal, não há o que fazer. Certamente não violaram nenhum direito de imagem, nada disso. É apenas pela dor causada realmente aos pais envolvidos nisso daí, né? Esse é o meu prognóstico do ponto de vista jurídico brasileiro. Não sei se o juiz vai dar ou não vai dar, isso aí é só o juiz que vai decidir, mas eu acho que tem, que cabe sim, que vai ter condição, sim. Parece que os pais de vítimas querem fazer um memorial da Quiso, um negócio assim. Eles não querem dinheiro pra eles mesmos, mas querem que uma parte do lucro seja repassado pra fazer um memorial da Quiso e coisa e tal. Enfim, e no ponto de vista da ética libertária? Bom, da ética libertária não teria o que fazer nada aqui, porque a verdade é a seguinte, o entendimento da ética libertária é que o direito de expressão, de livre expressão, é amplo e aberto. mesmo se a série usasse a imagem de uma das pessoas, isso não daria direito de reparação aos familiares, ou à própria pessoa, se fosse o caso. Por quê? Porque o entendimento na ética libertária é que a sua imagem não pertence a você. A sua imagem são as outras pessoas que vêm, então ela não pertence a você. Se alguém usar a sua imagem em alguma outra coisa, isso não pode ser indenizado. Então, essa é a visão que a gente tem. Não teria nenhuma indenização neste caso aqui, nada a fazer nessa situação dentro da ética libertária, a menos lógico que houvesse algum tipo de contrato especificando algum tipo de punição. Aí, se você tiver um contrato com alguma coisa, aí pode ser que exista alguma indenização devida ou alguma cláusula penal pra alguém pagar nesse caso aqui. Mas vendo o caso, não me parece um exagero isso daí. O que eu falo, se fossem retratadas histórias, se fossem contadas histórias de pessoas que nem sabiam que estariam na série, isso poderia ser mais doloroso. Mas não foi o caso. Eles focaram em quatro famílias ali, em quatro pessoas, eu imagino, quatro vítimas ali. Enfim, essa é a situação. Eu não sei se eu vou ver essa série não. Eu acho triste demais isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99